E você falou assim, nessa transformação, né? Eu vi no... até acho que foi a sua legenda, eu não lembro se foi na revista que eu vi, você falou que nascia uma nova Jade. Além do cabelo, assim, o que você acha que muda? Como você marca essa fase, assim? O que você acha que coisas, hábitos ou pensamentos que você tinha que hoje você acha que já não cabe muito em você? Cara, é muito bizarro pensar, mas assim, quando eu olho uma foto minha morena, já parece outra pessoa. Eu não sei dizer exatamente o que mudou, mas foi meio que tudo, assim, sabe? Junto eu me mudei de casa também, tipo assim, aconteceram várias coisas na minha vida que foi meio que uma marca mesmo, sabe? Uma divisão, né? É, exato. Então muitas coisas por vir também, vou lançar nova coleção da minha marca, eu precisava de uma cara nova, sabe? De uma coisa, vamos lá, fresh, sabe? Eu sentia que eu precisava disso. Isso ajuda também a mudar como as pessoas te veem, né? 100%. E sair da menina e já ter uma outra... Não, 100%. E a galera, ninguém esperava isso. Quando eu postei que eu ia fazer uma transformação, né? 12 horas antes de revelar, a galera começou, ah, moreno iluminado, ah, vai fazer luzes, não sei o que, ninguém esperava isso, entendeu? Então foi muito bacana para também surpreender. E isso vai ser um marco que vai me permitir me mudar de vários jeitos. Se eu quiser ficar ruiva depois, cortar, fazer o que eu quiser, entendeu? Que era uma zona de conforto que eu tinha, era meu cabelo. Sim. Sabe? Nunca fiz nada, 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 nada. Nunca tinha mexido nele. Nunca. E assim, você desenhou essa ação, essa transformação, então você tem uma noção do que gera curiosidade, o que você coloca antes, o que você coloca depois, se vai ser num vídeo, se vai ser numa foto. Toda essa forma de trabalhar com o Instagram, você acha que todos esses anos que você já está, é uma coisa que você tem 100% do domínio, ou hoje você se surpreende com algumas coisas? Como é que você vê a transformação do seu público ou da ferramenta para você? Cara, eu sou muito orgânica, eu também não gosto de ficar criando muito suspense em coisas, não fico tipo, ah, não sei o quê. O cabelo eu fiz isso de revelar e marcar um horário, porque eu sabia que ia deixar as pessoas curiosas e ia marcar um encontro, saca? Ia ser assim, meio-dia, 11h50, a galera já ia estar lá. Esperando. Mas a internet é algo que o algoritmo surpreende sempre, então não tem como você ter, ah, essa fórmula é infalível para qualquer coisa que eu for fazer. Você tem que sempre estar se adaptando, ver o que funciona, por exemplo, o Instagram. Lança, estava no IGTV, aí o IGTV dava muito views, aí lançou o Reels, aí o IGTV eles deixaram meio de lado, não sei se você sentiu isso. Então o Reels bomba muito, então você tem que sempre... A story para de entregar, aí vai lá, aí fala assim, caixinha de pergunta bomba, então você tem que... Faz enquete, arroz e feijão. Bom dia, você entende. Você fica noiada com essas coisas? Tipo, às vezes você vê lá um número caindo, você fala, nossa, zero, zero. Tipo assim, graças a Deus, porque são muitos anos, é o que eu falei, tipo, às vezes meus stories batem um milhão, às vezes duzentos. Quando eu transformei, bateu dois milhões e quinhentos. Pô, é óbvio que eu fiquei feliz, mas você não pode... Deixar isso, mandar no seu afazenamento. deslumbrar, tipo, isso jamais, então, mas é porque, cara, dez anos no Instagram, saca? Tipo assim, não pode ser algo que vai influenciar no meu humor, ou se eu vou ou não postar, eu não deixo jamais de postar algo por medo de flopar, ou horário, ou o quê? Eu gosto de postar porque eu sei que quem gosta de mim, quem me acompanha real, vai gostar de ver. Vai querer ver. Exato, então, tipo assim, quando eu viajo, quando eu fui para as Maldivas, eu fazia seis posts por dia. Cara. Foda-se, eu tenho foto... Algoritmo. Me segue aí. Exatamente. Tipo assim, eu ia dormir, deixava a Nina, falava assim, ó, posta isso, isso, isso. Ia dormir e foda-se, posta tudo, eu quero postar porque quando eu for ver meu feed, eu quero que esteja lá. Foda-se, vai estar com 100, 300, Você já nem olha mais esses números? Não, não olho. Tipo assim, pô, é lógico que é legal, quando eu vejo uma foto, eu falo, uau, essa aqui foi boa, mas eu não, não é o que me prende muito, saca? Você já viveu essa época? Já teve um momento de você viver um pouco baseada nesses números? Meu, eu já vivi uma época de me afetar muito com comentário, quando eu tinha 13, 12 anos, que é uma época que você não sabe nem quem você é direito, nem se você gosta de você, se você é autoconfiante, então foi uma fase que me pegava, sabe? Tipo, eu olhava no espelho e eu já tinha uma insegurança, aí eu ia ler os comentários e estava lá. Por isso que hoje em dia eu sou tão blindada, e tipo assim, eu posso ler o que for que... Não te abala. nada. Então, isso foi muito importante, e de número, eu... eu nunca senti, assim, nunca... E esse tipo de coisa que você lê, era sempre relacionado, tipo, ao seu corpo, à sua beleza, ou eram coisas mais pesadas? Ah, não, pode ser de tudo, assim, eu não... Era mais sobre o corpo, tipo, ah, meu, sei lá, essa mina é uma tábua, só que, tipo assim, eu tinha 12 anos, cara, como que eu ia ter um corpo com 12 anos? Só que isso me afetava, saca? Ou, sei lá, falava qualquer coisa da minha personalidade, e eu ficava mal, só que hoje, tipo assim... Você recebe hoje ainda muito hate? Cara, eu não tenho muito contato com esse tipo de comentário, porque a minha base é bem fiel, a galera é muito boa. Não deixe de chegar. É, dificilmente eu leio, mas quando eu comecei a namorar com o João, claro que falaram, hoje em dia... É, hoje em dia, tipo, eu fiz a transformação, e a galera, tipo, porra, eu preferi a morena, ou, tipo, pinta a sobrancelha, tipo assim, whatever, saca? Tipo, eu tô feliz, assim, e vai ser isso. E vai ser isso.